Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Mocha, trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5. E hoje a gente vai começar aqui falando sobre o update número 3 do Need for Speed Unbound. Hoje, mais ou menos meio dia, o Need for Speed trouxe uma nova atualização aí. Depois eu vou ligar o meu Need for Speed Unbound para eu testar essa atualização. Mas vamos discutir aqui as novidades que chegaram nesse update aqui. E se esse update vai fazer com que outros jogadores comprem o Need for Speed Unbound. Pelo que eu vi, a gente vai ter um novo sistema de progressão chamado Speed Pass, oferecendo 75 rankings gratuitos. À medida que você vai avançando nesses rankings, você ganha itens legais para você personalizar o seu personagem e o seu carro também. Além disso, depois que você alcançar certos desafios, você poderá desbloquear o lendário Doge SRT Viper 2014 Custom. Mano, esse Doge está bonito demais. A turbina do lado de fora, o escapamentão, velho, ficou muito louco. O Need for Speed Unbound também está com a nova função chamado Link Ups. Eu acho que é assim que pronuncia. Basicamente, vai ter um modo no Need for Speed de acrobacias, onde você vai ficar pulando e saltitando igual um maluco. Isso me lembra um pouco o Forza Tom do Horizon 5, porque vão ter quatro rodadas. E se você concluir 12 desafios desse Link Ups, você vai desbloquear o DMC DeLorean 1981. Mano, e ele também ficou muito louco nesse jogo. Também foi adicionado novas playlists de drift no Need for Speed Unbound, mano. Fazer drift no Need for Speed é horrível. Ainda bem que o modo aderência está muito bom. E também foram adicionados mais 29 novos desafios diários e 13 conjuntos diferentes de desafios semanais. Eu, sinceramente, nunca fiz esses desafios diários e semanais no Need for Speed. Mas eu estou na última parte do modo campanha e vou pesquisar mais sobre isso. Esses desafios oferecem mais oportunidades para você ganhar XP, itens cosméticos e personalizações para carros e personagens também. Também foi introduzido no jogo uma roda de bate-papo, mano. Onde você pode interagir no modo online com 50 frases e 25 emotes. Não foi entrada em detalhes, mas o jogo está com melhorias na qualidade de vida do jogo, correções de bugs e também adição de itens cosméticos. Eu fui pesquisar sobre mais detalhes sobre essas correções e adição de itens cosméticos, mas no site da EA não encontrei nada. Eu também queria saber sobre o número de pessoas que eu posso convidar para o meu comboio. E se já está disponível a opção da gente desativar aqueles efeitos que dá uma poluída na tela. E para quem tem a versão top do jogo, tem 3 itens exclusivos. Um pacote estilo Robojet, pacote de personalização lendário do Ford Mustang GT e pacote de personalizações volume 3. Comenta aí o que você achou desse update do Need for Speed Unbound volume 3. Cara, e por falar em update, a gente está na última semana de evento sazonal, onde a gente vai poder pegar aquela RAM elétrica. E toda vez que a gente está na última semana, a gente tem um Forza Monthly. E a página oficial do Forza não divulgou nada para a gente ter uma ideia do que vai vir nesse próximo update. O que vai ter para a gente, pelo menos uma foto de algum carro, não foi divulgado nada até o momento. Mas amanhã a gente vai ter novidades sobre o Forza Motor Sport. E eu acredito que a gente vai ter novidades do Forza Horizon 5 também. Em relação ao novo Forza Motor Sport, foi prometido um passo a passo completo com a jogabilidade real na transmissão do Forza Monthly. Que vai ser na terça-feira, dia 13 de junho. Eu acredito que vai ser às 3 horas da tarde. O evento deve começar às 3 e deve terminar às 6 da tarde. Então provavelmente vai ter muita coisa ou quase nada, né? Vamos ver e eu vou trazer todas as novidades aqui para você. Então já se inscreva se você não é inscrito e aproveita e olha a lista de dicas que está na descrição do vídeo, tá? Tem muitas dicas aí que podem te ajudar a melhorar no Forza Horizon, no Forza Motor Sport também. Em relação ao update do Forza Horizon 5, a gente vai ter mais um Donut Mídia Parte 2. Que será lançado no dia 22 de junho. Nesse novo update a gente vai ter uma pista de testes. A gente não sabe se vai ser permanente, igual aquela pista oval que a gente tem lá no estádio. Novos carros e novas rodas. E aqueles emblemas também. Esse update vai ser uma colaboração da Donut Mídia. Que é bastante famosa na gringa, inclusive teve alguns membros da Donut Mídia que veio aqui no Brasil. É tudo relacionado ao automobilismo. Eles tem uma série lá no YouTube de High e Low. Onde eles pegam um carro e faz uma versão cara e uma versão barata dele. Então pode ser que nessa segunda parte da Donut Mídia, a gente vai ter o 350Z, o Toyota Tacoma, BMW E36 e tem o Miata também. Só que todos esses carros que eu vi, a gente tem no Forza. Mas eles estão prometendo pra gente novos carros. A galera do Forza tá dizendo também que a gente vai ter novos body kits da Rocket Bunny. Essa nova história da Donut Mídia, né? Que vai ter a pista de testes. E conteúdos cosméticos relacionados à Donut Mídia. Sobre correções de erros e feedback da comunidade a respeito de melhorias no jogo. A gente só vai ficar sabendo no dia do evento do Forza Monthly, que vai ser amanhã. Os desenvolvedores disseram que estão entrando em contato com a comunidade competitiva. E está melhorando a experiência nossa aqui no Forza Horizon 5. Tomara que esse jogo fique top até o lançamento do novo Forza Motor Esporte. Mano, e hoje a gente teve o evento do The Crew Motor Fest, né? Eu tava esperando aí esse evento pra gente saber as novidades. Pra quem não tá sabendo, eu já joguei o The Crew Motor Fest. E hoje eu tava esperando aí as informações deles. E a Ubisoft confirmou que o The Crew Motor Fest será lançado no dia 14 de setembro de 2023. Um mês antes do lançamento do novo Forza Motor Esporte. Eu já digo pra você que eu não vou comprar. Porque, mano, esse jogo deve sair lá na casa dos 300 reais, né? A versão básica, a versão top. E logo em seguida é o lançamento do novo Forza Motor Esporte. Mano, pelo menos a maioria dos jogadores e criadores de conteúdos vão deixar de jogar o The Crew Motor Fest. Por causa do lançamento do novo Forza Motor Esporte. Ontem o pessoal até passou uma ideia interessante pra mim. Eu acho que eu vou adotar essa ideia, tá? Tem a assinatura da Ubisoft, né? Que é a mais cara. Se eu não me engano, ela custa 60 reais. Se eu tiver errado, comenta aí. Aí sim vai dar pra mim jogar esse jogo, né? Pelo menos aproveitar um mês da campanha dele. Não é possível que eu não consiga zerar esse jogo em um mês. Apesar que vai estar em cima do novo Forza Motor Esporte, né? E a gente gosta de Forza Motor Esporte. O canal aqui é focado. Então vai ser complicado deixar de jogar um Forza Motor Esporte que vai estar muito em alta pra jogar o The Crew Motor Fest. Uma coisa interessante que muitos jogadores não gostaram é que você vai poder pegar os seus carros que estão lá no The Crew 2 e transferir para o Motor Fest. É muito simples. Eu que joguei o The Crew Motor Fest. É só você instalar o jogo. Na hora que você loga lá com sua conta, os carros vão estar aparecendo lá. Eu acho paia, né? Mas apesar que o jogo nem modo história tem, cara. Também foi revelado que vai ter um beta fechado em julho para quem estiver interessado em experimentar o The Crew Motor Fest. Eu experimentei e achei ele mais interessante do que o Need for Speed Unbound. Mas o Forza Horizon está muito acima e o Forza Horizon oferece tudo e muito mais do que o The Crew Motor Fest. Por isso que eu acho que não é interessante, pelo menos pra mim, gastar meu dinheiro com o The Crew Motor Fest. Então você tem que ver direitinho se vale a pena ou não você gastar grana. Porque só de Forza Motorsport, Fórmula 1 e The Crew Motor Fest é na beirada dos mil reais. Eu ia falar dois mil. Mas, cara, o jogo é legal sim, tá? Só que ele está entrando num momento meio errado. Mas comenta aí o que você achou desse conteúdo. Vamos trocar uma ideia nos comentários aí, beleza? Espero que tenha gostado e até a próxima. Mano, se você compra Overclock com meu cupom, eu mudei, tá? Agora meu cupom é MUCA10. Aplicando o cupom você ganha 10% de desconto. Overclock é um produto 100% natural, sem açúcar, desenvolvido exclusivamente para quem quer mais foco, mais concentração e mais disposição.